Você reapareceu e logo alguém me mudou E hoje eu descobri que o nome disso é amor Saiba que eu te amo, baby I love you Não sei se é assim, mas é meu jeito de te amar Saiba que eu te amo, baby I love you E o tamanho desse amor eu não consigo explicar Você é minha fada, só você me faz viver A vida é mais bonita, colorida com você Me sinto no espaço, me sinto no ano do sol Você me faz sonhar Não sei se é assim, mas é meu jeito de te amar Saiba que eu te amo, baby I love you Não sei se é assim, mas é meu jeito de falar Saiba que eu te amo, baby I love you E o tamanho desse amor eu não consigo explicar Quando você me abraça o mundo para pra nós dois E tudo se transforma no ano do sol Depois eu me sinto no espaço, me sinto no ano do sol E tudo fora de lugar Não sei se é assim, mas é meu jeito de te amar Saiba que eu te amo, baby I love you Não sei se é assim, não sei se é assim, mas é meu jeito de falar Saiba que eu te amo, baby I love you E o tamanho desse amor eu não consigo explicar Saiba que eu te amo, baby I love you E o tamanho desse amor eu não consigo explicar Saiba que eu te amo, baby I love you Legenda Adriana Zanotto